E isso, caramelo, tudo numa boa! Ô, mas sim, ô, ô, caralho, que susto, mano! Que foi? Foi o speed? Que susto, mano! Rapazes, eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vlog pra vocês, e dá pra perceber que a qualidade tá boa, né? Porque, tipo, esse vlog eu tô gravando com a câmera do John, mano, que é, tipo, muito melhor. Isso, mano, qualidade, meu Deus do céu, the freak! O vlog de hoje tá meio diferente, o vlog de hoje eu vou mostrar a gente em Lusana, que é um lugar onde tem um monte de mato, e mato, e, tipo, mato assim, né? Muito mato mesmo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês antes de começar o vídeo é pra vocês me seguirem no Instagram, arroba o Joãozinho, tá passando aí na tela. Há um tempo atrás eu fiz um grupo no WhatsApp com alguns fãs que me seguiam lá no Insta, entendeu? Então, se você me seguir no Insta, você pode parar nesse grupo que eu vou fazer no WhatsApp. Então, me segue no Instagram, não deixa de me seguir. Então é isso, rapaziada, fica com o vlog, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, é muito importante se inscrever no canal e deixar o like. Se você não deixar o like, você não vai pegar crush, você não vai passar de ano, então, melhor deixar o like, né? Só por garantir a mesma. Mas é isso, rapaziada, tamo junto, The 4 Haters, fica com o vlog e é nóis. Por nada não, mas essa porta aqui é muito pesada, longe de mim, meu querido. Eu não sei se o Denilson vai, vamos ver como que tá o Denilson no momento. Denilson... Não tá aqui não. Posso saber por que vocês estão enrolando tanto? Eu não tô enrolando, quem tá enrolando aqui é o pessoal, pessoal, os dentes adoram. Posso saber por que você tá enrolando tanto? Você vai com a gente? Vai, então vai logo, viado, toma, vai rápido. Denilson não ia com a gente porque ele não tinha acordado, ele acabou de acordar. E pensou, o que passa na cabeça dela? Braseada, a gente acabou de chegar aqui no Sana, mano, pra falar a verdade, eu nem sei o que é Sana. Eu só sei que é tipo uma cachoeira e a gente acabou de chegar aqui e... É isso. Mato, mato, mato e um pouco mais de mato. Ele soltou um pulo. Porra, Denilson. Mentira. Você soltou. Ele peidou mesmo? Peidou. A gente acabou de chegar aqui, mano, a gente teve que pagar 10 reais pra ver Marara. O cara falou assim que é porque estamos passando pela propriedade de outra pessoa. Então a pessoa impôs... É questão de consciência. É questão de consciência que a pessoa impôs isso pra ganhar dinheiro em cima dos outros. Entendeu? Meu, eu só sei que a gente pagou... Em cima dos outros, não. Tá ganhando em cima do que Deus criou. Isso, exatamente. Tá uma porra. Sério, sério, olha aí. Dei uma tremidona, viado. Estamos passando pelo... Olha o Floresta muito perigosa. Temos diversos bichos aqui. Estamos vendo que essa pobre tá pulando da cobra. Cuidado. Vamos devagar. Pisou na merda, pisou na merda. Paulo Vitor, voltando para o Globo Rural. Saímos da parte mais perigosa da selva. Estamos numa parte mais tranquila. Estamos buscando pela direção do sol, a direção do rio, que é o rio mais secreto. Qual o nome desse rio? É o rio do gato, as sete quedas, meu querido. Vem me acompanhando que a gente... Ai, meu Deus! Você pode ver que temos uma pedra com limo, que é a mais perigosa do Brasil. Vamos? Vimos aqui que a pedra tentou boicotar o Paulo, a pedra. Liga só, você já parou para pensar que essas madeirinhas estão segurando essa freda? Longe de mim ficar aqui embaixo dessa pedra, meu querido. Opa, Lupe! Ai, chora, peixe! Eu falei, hein, meu Deus! Puta que mariu, meu queridão! Deve me fugir! Vou cair mais, porque eu fio ela na minha perna. Vai sim, minha querida. Eu disse que você ia, minha queridão. Não, não vou cair mais. Como você se sente caída duas vezes em cinco minutos? Rapaziada, a gente precisa passar nisso aqui para chegar lá. Mano, ferrou, viado. Não sei o que eu vou fazer. É, ferrou, viu? Vai, Emily! Nossa! 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 Emily do céu! Vai cair, segura aí! Eita, caralho! Meu celular está na mochila! Salva ela! Meu celular está na mochila! Não deixe ela cair, pelo amor de Deus! Meu Deus! Mano, eu caí, eu caí! Mano, e eu bati meu joelho na pedra. Tô gostando da aventura. Na hora que eu fui passar, eu fui inventar de gravar, não sei porquê. Porque eu bati meu joelho e tá doendo muito. Faz isso não que eu me assusto, mas tá no meio do mar. Bora, gente! Tem bicho aí, gente! Longe de mim, meu queridão. Longe de mim, queridão. Beleza, que olha essa descida. Vai dar onde isso aqui? Meu Deus. Deixa ele aí, cara. Ali, ó. Don't jump. Desce! Caralho! Porra! Do céu, parou! Mano do céu, o que que foi isso? Você é doidão, mano! Tá maruco, meu querido. Isso aí é doideira, meu queridão. Emily, vamos gravar um vídeo comigo. De react. Do quê? React, reagindo. Fechou? A gente vai reagir tipo vídeo de comédia, qualquer vídeo. Fechou, fechou. É nóis, tchau. Peraí que eu só vou dar um tapinha na cara aqui. Sai embora! Você botou um tapinha na cara aqui que a pessoa tá acabadinha. A gente faz... Para com a... Vocês me tratam com o carinho dessa casa, velho. É muito amor, é muito amor envolvido. Olha aqui você dormindo, todo mundo rindo de você no meu vídeo. Meu Deus! Longe de mim! Mano, tá todo mundo rindo da sua cara nesse vídeo, juro. Meu Deus do céu, tá vendo? Eu só passo vergonha. Por isso que eu agrido a pessoa depois. Fala, sabe aqui, deixa eu me arrumar, rapaz. Vai passar um reboquinho? Vou passar um reboco que tá foda. Rapaziada, o vídeo que eu vou fazer com a Emily vai ser tipo uma trollagem com ela, entendeu? Eu falei pra ela que a gente ia gravar um react de qualquer vídeo de comédia, qualquer vídeo, e ela topou. Mas na verdade, quando a gente for reagir aos vídeos, eu vou colocar o vídeo do John beijando a gringa, tá ligado? Não sei se vocês já viram esse vídeo. Mas é um vídeo que o John tá com a gringa lá, ela vira, pá, lhe dá um serinho nela. Então eu vou colocar pra Emily reagir a esse vídeo. E tipo, ela tá com o maior ciúmes dele, tá ligado? Tipo, um ciúmes de tudo dele. E a gente vai pôr esse vídeo aí, só pra ver o que acontece. Agora eu vou dar o boneco do Denilson, porque o cabelo dele tá parecendo dois vídeos. Depois o cara fala que quem é viciado é o John, ele não é viciado não, imagina. Botou até o controle aqui, ó, pra jogar no computador, mano. O moleque tá muito viciado, nóia, viciado. É uma louca, meu querido. Engraçado de merda. Mas aí, você tá ligado que vai dar ruim essa parada do cara? Vai nada. Mas aí, não, a Emily tá com o maior ciúmes. O problema é que eu não sei se ela vai ficar brava comigo ou com o John. Agora eu vou comer alguma coisa, porque eu tô morrendo de fome, sério. O pior é que a gente tem uma par de coisa pra comer, tipo, eu não sei nunca o que comer. Eu pego um negócio desse aqui pra comer, ó. Como que eu vou comer isso aqui, se tá tudo em inglês? Longe de mim, meu querido. Mano, é sério, os temperos que tem aqui na casa do John é tudo em inglês. Olha isso aqui, ó. Mano, como que eu vou colocar um molho desse, tipo, na minha comida? Eu não sei nem o que tá escrito aqui, ó. Agora, olha que puxa botar. Morra, vocês só me filmam nos piores momentos, velho. Eu mostro a realidade, o meu vlog é a realidade. Eu mostro o dia a dia pra vocês. Eu sou a princesa da Disney. Ô, vamos fazer você me maquiando? Vamos! Vamos mesmo? Vamos! Não, calma aí, vai sair esse vídeo. Ó, eu vou botar até a sinis postinha, você vai ficar linda. Imagina, gente, comenta aí se vocês querem um vídeo da Emily maquiando. Comenta aí. Uma boca bem desenhada. Parece ainda uma princesa da Disney. Você vai ficar parecendo uma cinderana, tá bom, amores? Já tem uma carinha de bonequinho? Puta que pariu, não fala isso de mim. Desgraçada de merda. Paulo, eu vou fazer um vídeo com a Emily, eu preciso de você ir me gravando, tá ligado? Eu vou fazer um vídeo com a Emily reagindo ao John beijando uma gringa. Peraí, você vai fazer a Emily reagindo ao beijo com uma gringa? Do John. Isso vai dar um problema? O Denilson falou a mesma coisa. Meu querido, antes de fazer esse vídeo, você tem que ter uma equipe ali, médica, porque pode dar um problema dado. Mas eu não sei, se o problema vai ser pro John ou vai ser pra mim. Ou pra nós dois. Mas você disse que eu vou estar gravando, né? Você vai ser o gravador. Então dá tempo de eu fugir com a câmera e gravar tudo pra você. Fechou? É nóis. Então, vou fazer um vídeo com a Emily reagindo àquele vídeo, você beijando a gringa. O que você acha sobre isso? Será que ela vai ficar brava com você ou comigo? É o quê? Então, vou beijando a gringa. Exatamente. Um milhão e meio de visões. Esse vídeo aí, ó. Meu Deus. Você vai mostrar, é 30 segundos. 30 segundos. Você vai fazer a mina pistola pra caraca comigo. Não, ela não vai estar entendendo nada, porque eu vou tampar o título, entendeu? Vou passar só o vídeo e tal. O problema é esse momento. E aí, você acha que ela vai ficar brava com você ou comigo? Mano, é sério. Já faz uns 40 minutos que a Emily falou que ia se maquiar. Aí ela não se maquia até agora. A gente vai invadir o quarto dela. Não, mentira. Eu não vou invadir o quarto dela, né? Porque imagina o invadir o quarto dela. Ela tá belada, ela vai me processar, me bate, me dá uma facada no peito. Posso saber por que motivo que você tá arrumando aqui e a gente não tá gravando? Velho, tá arrumando a zona. Olha a bagunça. Não, para! Você vai arrumar, Joãozinho, Jula. O que é isso aqui? É o top de academia. Essa aqui? Nossa, não! Você comeu demais esses... Comi, rapaziada. Ele comeu demais. Isso aqui me aperta a mão. Tô bonitona. Vai, 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 vai. Ai, pai. Vai, vai. Gostoso, mãe. Tô bonitão. Tá gostoso. Gostoso no azeite. Não pode passar nada nem pode. Não é sério, eu achei que ia realçar mais minha teta. E minha teta tá bem pequenininha, eu tô achando. Tem aquela famosa teta safarada. Não dá pra tirar, porque tá muito apertado isso aqui. Fecho a porta pra você, meu queridão. Beijo na bunda, boa live. Abertadro! Ai! Então agora eu vou fazer o vídeo reagindo... O vídeo do John beijando a gringa, mas aí ninguém não sabe, né? Minha mãe tá me ligando no meio do vídeo, peraí. Oi, mãe. Tô olhando aí no ato que eu te mandei, conferência, tá bom? Tá bom. Comprou minha massagem? Até agora, tá? Tá bom. Mas eu tô gravando, beijo. Manda um beijo pro vídeo. Ah? Manda um beijo pro vídeo. Ah, mas tchau. Eu achei que você ia me amassar, meu. Caramba. A gente vai começar esse vídeo de react aqui, ó. O primeiro vídeo. Vai reagir. Eu não vou deixar você ler o título, porque vai ser uma surpresa pra você, entendeu? Claro, claro. É sua reação. A gente vai querer ver sua reação. Tanto eu, quanto o pessoal. Ai, papai. Que medo, mano. Vai lá. 3, 2, 1, vai. Vídeo do John, ó que coisa legal. Do John. Do John. Eita, quem dormiu lá? Não pode mostrar muito. Eita, a foto que eu postei no Instagram. Tchau. Vem rápido, tchau. Ah! Ah, que... Vale, eu nunca tinha visto esse vídeo, juro por Deus. Tranquila, é só um vidinho. É ele e garoto na foto. Não é, não é. É, ele é garota. Ah, não. Vou tirar minha dúvida da licença. Não. Ele tá fazendo live. É só uma... Eu fiquei curiosa. Ele tá fazendo live. Da licença. O quê? É pra tirar uma dúvida apenas. Só uma dúvida. E aí, galera da live, tranquilo. Oh, oh, escuta. Como é que vocês estão? Ela tá acordando quieto com ela? Beleza? Não, é só uma dúvida. E aí, galera. É só uma dúvida. A música tá bom aqui, ó. Beleza. É só uma dúvida. Eu já até sei o que aconteceu. Eu não sou de agora. Eu não vi. Eu não vi. Vi, calma. É só uma dúvida. 3, 2, 1, vai. Pé saindo aqui. Vou até baixar o volume. Mas isso foi no Brasil. Cidra, gente, pra ir pra ir pra uma cena. Oh, Deus, não. Ok, não. Vocês são muito pisos. Desculpa. Nossa, que escrutice. O que é isso? Você vai ter que fazer aquele velho truque? De pedir um beijo na bochecha? Não, deixa ele aqui. Dá licença. Eu... Dá licença. Que é isso? Deixa ele aqui. Não, deixa ele aqui. John, o que? Agora eu entendi porque a galera fica falando desse lance dele com a assinagem. Achei que ela ia ficar mais brava, mas eu percebi que ela se conteve. Eu sou uma pessoa calma. Eu tenho cara de ser um efeito. Não, tem cara de quem vai matar eu, o John? Tem cara de quem mata o live, até porque ele fica na live o dia inteiro e não me dá testemunha. A gente se conheceu faz pouco tempo. Não, não. Não tinha nem porque você ficar brava. É, lógico que não. Tá, bate um pouquinho de ciúmes. Ah, meu Deus. Não é. Para! Mano, tentei puxar saque pra ela ficar brava. Ela não ficou brava. Paulo Vitor me ajudou. Senta aí. Meu querido, longe de mim. Você não achou que ele ia matar? Caramba, John. Aquela gringa lá era mó gata, hein? Vai, por favor! Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Me segue em todas as redes sociais. É sério, por favor, faz isso por mim. Por favor, por favor, não custa nada. Death for Haters. É nóis, valeu. Falhou!